Música 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 Mas eu vou contar uma mais quentinha, né? Que eu contei com o meu filho esses dias, que é uma benção, um casal maravilhoso aqui na minha frente E eu vou contar uma também Foi um dia desses Hoje eu tenho carro, zero e nove Que o meu marido hoje possui um carro, zero e zero E foi Deus que nos proporcionou nas nossas vidas E eu não estava assim, eu estava meditando sobre mim Eu falava para Deus, Senhor, eu preciso de um carro E na verdade o risco é para mim E um carro assim, para mim é uma forma de ir para a família, é um carro grande Só que aí o Espírito Santo falou para mim, calma que não é momento E eu falei, meu Deus, tudo na minha vida hoje é tudo proporcionado por Deus Então eu vou ter calma E aí eu me esquentei a cabeça, eu falei, quem sabe o ano que vem eu tiro esse carro, né? Vamos ver o que vai ser E eu me esquentei a cabeça Quando foi um belo dia, por esses dias atrás Antes do ano do Natal, o Espírito Santo me tocou logo cedo Eu dormi uma noite maravilhosa e acordei E assim que eu acordei Aí o Espírito Santo falou logo cedo comigo E ele falou assim Olha, é hoje Aí eu falei, hoje? O que? Aí ele falou assim Hoje você vai tirar esse carro? Aí eu falei assim Como assim hoje? Mas eu não estou nem preparada, nem nada Mas você está toda desanimada, toda perdida Aí ele falou É hoje, só que o carro não é seu E como não? Ele falou, esse carro é do teu marido Aí eu também tinha uns outros pensamentos Que eu tenho o meu filho, o Ilha, né? Eu profissionava esse carro Para que ele também pudesse Disfrutar do carro, aquela coisa toda Aí o Espírito Santo olhou para mim e falou assim Não, esse carro é dele Ele é venecedor desse carro Ele precisa sentir o poder e a força do Espírito Santo Como você sabe, você acredita E ele precisa sentir essa força também Aí eu falei, ah, será assim então? Tá bom Aí eu fiquei mais um pouquinho ali por cima No quarto, falando com o Espírito Santo, né? Toda cheia de missão Aí eu desci as escadas na minha casa Meu marido deitado no sofá Lá você Aí eu lipei ele e falei assim Bom, é hoje que nós vamos tirar o nosso carro Aí ele olhou para a minha cara Achei que a informação é até louca, né? Aí eu falei, não é hoje Aí ele falou assim Como hoje? Não, não vou não, não vou não Aí eu e queiram roubar pensadeiras E o Espírito Santo falou comigo Ó, tá vendo? Ele vim que tá ali, ó Quero roubar pensadeiras E eu falando assim, ó É hoje, você anima Você anima que o carro é seu, né? Não, não é seu Ele olhou para o meu garoto e me disse Que isso, essa mulher cara é louca Aí eu falei assim Vamos, vamos, que eu quero tudo cedo Aí ele na cabeça dele Imaginou que eu ia passar em agência e agência, né? Aí eu pensei, ah, vamos Também era um dia que a gente sai para fazer boleto Fazer compra Aí eu peguei e falei assim Não, esquece de tudo Ele olhou para a minha cara e falou assim Amor, você parece que hoje você tá estranho Eu falei, não, não, não sei o que eu estou estranho não Saiu o Espírito Santo tá de novo sobre a minha vida E eu creio que hoje Deus falou comigo Que Ele vai te dar um carro O cara era para mim Mas ele falou que é para você, amanheceu Ele olhou para a minha cara e falou Como assim? Eu falei assim, você vai entender Aí ele falou assim Vamos para a agência Mas eu vou comprar o carro Aí ele falou Qual agência você vai? Eu falei Meu filho, o nosso Deus É o Deus do ouro e da prata Eu não quero comprar carro Eu quero um zero quilômetro Mas amor, a gente não vai ter condições De comprar esse carro Eu falei Se o meu Deus Todo poderoso Ele falou Que eu posso Eu posso Vou posso Aí entramos dentro do carro Ele olhando Toda hora dirigindo Olhava para a minha cara E falava Se essa mulher é minha boca Aí eu falei Vamos Chegamos lá Eu deixei o meu carro Devei meu filho em caçula Aí meu filho olhava para mim E falava assim Mãe, você não vai se ver? Não filho É o cara de seu pai Ele quer se ver aí Aí meu marido Olhava para ele Falava Você não quer Não é aquele carro Que eu pedi Mãe de esporte nova Aí ele falou assim Eu falei Não Nem quero olhar Nem quero olhar ela Não é momento para mim Não é nada mais que eu quero É outro carro Eu creio que Deus vai me dar Deus colocou para mim aqui Que vai mudar quem está E eu vou esperar Aí ele olhou para mim E falou assim Tá bom Se você está falando Que Deus vai dar Então Deus vai dar Aí entrou lá Olhou Aí estava a prata Ele descobriu na estrada Nessa última estrada Onde tem o palco De pintura De pintura Que nem eu sei falar É esse mesmo Aí chegamos lá Eu peguei e falei para ele Escolhe seu carro Aí olhando Olhando Aí o moço O outro me falou assim Mas quem que vai te dar A palco Não é dele Ele tem que escolher Aí ninguém Estava me escolher Ele estava tão perdido Eu falei Se acalma Aí ele foi Ajeitou Eu abracei Ele falou Nossa amor E eu comprei O outro que nós compramos O Corse Ele falou Foi tanta frescura Tanta coisa Eu falei E o vendedor Fez tudo tão rápido Aí eu peguei E falei assim Você está vendo Quando o Espírito Santo Vem agir sobre mim Sobre nós Ele age todas as pessoas Até a documentação É a gente tem VIP É uma coisa assim Tudo tão bonita Tudo tão maravilhoso Mas quando e fada Aí foi lá Ajeitou Um documento Tudo Aí não Ele não acreditava Que ele tinha comprado Aquele carro Aí eu comei No supermercado Com ele E as empresas A agência Ligavam pra gente E eu que Resolvia tudo Aí ele veio pra mim E falou assim Mô Você acredita Eu não estou acreditando Que eu comprei esse carro Será que vai vir mesmo? Eu falei Cai no chão A minha porta Que você está Você já comprou o carro O carro é seu Ele chegou em casa Você contou com o meu filho Também O meu filho também Não acreditou Que ele tinha comprado Esse carro Aí eu falei Ô menino Toma o documento Do carro Está tudo aqui Isso aqui é tudo Do documento do carro O secretário O ele olhou Não acreditou também Eu falei Meu filho Você está vendo Esse problema Pergunta aí Já está comprado Esse carro Aí eu peguei Meu filho ficou assim Eu falei assim Pera aí Mas ele falou Mas aquele carro Não vai ficar do jeito Que eu quero O que você quer mais do carro Ah eu queria pôr isso Pois então Eu vou acessório Nele Vou fazer acontecer Vai sair impecável Pra você quer Aí eu falei Ele falou assim Mas é que nós pode? Eu falei Pode Não falei pra você Mas é o nosso Deus possível É o Deus do outro A praga Aí ele ficava olhando Pra minha cara E ele falou assim Ele começou a acreditar em Deus Ele ficava assim E falou assim Se você está falando Que esse Deus É todo poderoso Assim Então não vai comprar Né? Aí a moça Dicou Eu falei O que você quer mais? Aí eu coloquei Todos os acessórios No carro que vem Porque eles Colocavam assim Mas tem muitos acessórios Eu gastei muito com acessórios Aí comprei Os acessórios Tudo que tinha que colocar E ele falou O que você está se enfiando Numa dívida Aí eu peguei e falei Ah é? Eu não fiz quinta na cabeça não Aí foi lá Graças a Deus Deus fez tudo direitinho O dinheiro veio Eu fui lá Ajeitei Paguei E fiquei horrível Nas prestações aí Já paguei Pela glória E ela não conseguiu A primeira prestação Foi Caralho Eu não né? Calma aí Na volta de falar né? Então eu estou muito Glória Ela maravilhava Com esse meu Deus Porque tudo o que ele promete Para a gente Ele é um Deus E eu tenho só Para falar sobre Deus Com um amor Né? E minha família Hoje eu creio Que eu e minha família Todinha vai ser Deus Simão Porque o meu marido Hoje ele já olha Diferente Ele já Hoje ele acredita Que esse Deus Que eu falo Esse Deus É verdadeiro Porque a gente Vinha no comércio Também gente E as vezes Passa dificuldade No comércio E eu falo assim Com ele assim Essa semana É semana Nos boletos Né? Aí ele toma assim Para mim assim Ele chega Ele me espera Tanto para receber Num comércio E Deus Daquele outro tanto Aí ele olha para mim E fala assim Nossa amor Eu estou surpreso Aí ontem Na hora do almoço Ele chegou em casa E falou para mim Simão Estou desesperada E o que foi? Ele se preocupou Antes do tempo Ele sofre Antes do tempo Aí eu cheguei em casa E falou assim Mô Estou tão preocupada Agora eu Me entrou mal Naquele bar Entrou uma situação Se isso aí Continuar Até a tarde Eu não sei O que vai ser Da minha vida Essa semana Eu não pagasse muito Aí eu olhei E falei Eu não estou nem Preocupada Sabe por quê? Porque o Deus meu Ele me prometeu Que ele não vai me deixar Passar por esse apelo E eu creio Que hoje Deus vai fazer uma pirada Saber que uma vida Você tem amor Ele olhou Eu não sei Que eu creio Também Porque então Glória a Deus por isso Eu vou para a igreja Para olhar E buscar Aí eu vim para a igreja Aí quando eu cheguei Ontem à noite Eu dei uma voltinha Eu trouxe o meu irmão Cheguei a minha tarde Ele estava bem bravo Um pouco Mas depois ele sacou Ele falou para mim Deixa eu te contar Uma novidade Ele estava moçando Para me contar logo Eu falei O que foi? Ele falou Você acredita Que o bar Ontem foi quinta Eu achei que era Final de semana Que encheu de gente Eu não dei conta De atender todo mundo Eu fiquei quase louca Aí eu olhei para a cara dele E falei O que eu falei para você Na hora agora Você foi para a igreja Eu também com Deus Eu pedi para Deus E eu sei que Deus Ia dar explicações Sobre a tua vida Sobre as nossas vidas Aí eu iam para a minha cara Então Eu fico tão alegre Com Deus Porque eu sei Que Deus está abrindo O olho dele Mostrando para ele Da forma que eu creio Que Deus Obrido a vida dele Que ele dá Sobre as nossas vidas Mas nós irmãos Também temos que saber Nada ao nosso Deus Corrigir os nossos defeitos Corrigir os O que está faltando Sobre nós Que nós Pecamos todas as horas Né? Da nossas vidas É o que eu sempre falo Para o meu filho Que é uma sementinha Antes de Deus Está começando agora Mas eu creio Que Deus Ajo com sabedoria Sobre a mente dele Porque muitas vezes Ele faz Ele morrura Ele reclama Aí eu olho para a cara E ele fala assim Meu filho Não faça isso Ele olha para a minha cara E fala assim Ah mãe Eu falo Olha você vai para a igreja Para que? Meu filho Você está indo para a igreja Você não crê no seu Deus? Não pode fazer assim Então eu Cada dia mais A gente vai mudando Do jeito de pensar Eu sei que as vezes Eu não posso Passar as palavras Corretas Como Uma pessoa de Deus Que está aqui atrás Em cada uma porta A pastora Vem falar Mas eu creio Que Deus vai me destruir Eu já peço Muitas vezes Que Deus Vem a mim Por a palavra Profética Sobre a minha vida Sobre o meu paladar Que totalmente Não só na igreja Mas em todo lugar Que eu estiver Porque em todos os lugares Que eu estou O momento que eu tenho Da minha vida O que eu posso Falar do meu Deus Eu falo Eu convido as pessoas Eu fico triste De virar uma pessoa triste Também O Espírito Santo Fala muito comigo E eu acho Que eu vou ser usada por aí E eu creio Que todos vocês Que sentem a beleza Que vão ser usada por aí E eu tenho só Agradecer a meu Deus Muito obrigada Por essa oportunidade Obrigada 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 Hey Pss Hey 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 Legenda Adriana Zanotto